Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí de assado. Hoje vou então, comprometido, partilhar com vocês a minha house tour. Vamos então começar pela sala, que é a primeira área que se vê quando se entra dentro da casa. A nossa porta é mesmo aqui, portanto, temos logo este open space para a sala, em que dividimos em dois momentos, em sala de jantar, para nós também era importante, porque não temos sala não, não temos mesa na cozinha, e portanto, o nosso objetivo era ter, obviamente, uma mesa onde pudéssemos sentar as pessoas, e nós próprios podemos comer, não é? E depois temos então a parte mais de chill, de estarmos no sofazinho, mantinhas, séries, por isso vou então começar se calhar por esse lado, começar por a parte mais de convite. Para este espaço, o que é que eu queria? Eu queria linhas muito minimalistas, queria uma coisa leve, e que tivesse um pop de rosa, no início, quando eu vim aqui para esta casa, porque eu vim sozinha, o Tommy não veio logo comigo, e depois, quando ele vai viver comigo, nós começámos a achatar também um bocadinho a decoração, obviamente. E portanto, o sofá, na altura, quando eu comprei, eu decidi ir para um sofá branco, na altura eu ainda nem tinha a Elsie, mas achei que era a escolha perfeita, porque era o tipo de design que eu queria para aqui. E aqui neste cantinho, eu queria fazer assim um cantinho mais cozy, e coloquei aqui os meus livros, que eu adoro, de arte, eu tenho vários assim grandões, e depois coloquei também este cadeirão super giro do IKEA, e estas perfeiras, que eu já recebi algumas questões, foi uma parte que fez para mim, e achei que ficou super fofinha ali com alguns elementos, e assim também complementar aqui um bocadinho este canto, visto que as minhas paredes são todas tão brancas e sóbias, eu queria colocar mais alguns pontos de decoração. Aqui temos, então, estes quadrozinhos de desenho, todos eles da minha sala de ação de desenho, e este móvel é do IKEA, também é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. Eu sou-vos sincera, eu quando vim viver para aqui, eu não sabia muito bem que mesa que eu queria colocar aqui, e acabei por trazer este cesto para colocar as mantas, e esta mozinha só de apoio, e, na verdade, eu adorei, depois vê-la aqui na sala, e, portanto, acabei por manter, e até hoje ainda está aqui, depois de dois anos. Temos também este tapete mais fluffy, aqui nesta parte de convívio, porque eu adoro andar descalça, eu estou apenas calçada neste vídeo para vocês, portanto, consideram-se felicidade, porque eu não estou sempre descalça, e, portanto, eu queria uma coisinha assim mais fluffy, mais fofinha e confortável. E aqui, deste lado, temos esta planta artificial do IKEA, com um cesto do gato preto, também para alinhar ali um bocadinho com o resto dos elementos. Deste lado, nós temos um móvel meio que a dividir os espaços, e estes cubos também são do IKEA, que também dá para vocês personalizarem o vosso gosto, e, na altura, eu achei que ficava gente aqui para poder encher esta parede, e colocámos o router, da internet, que obviamente é um essencial que está em casa, e acabo, então, por fazer o mix perfeito aqui com a sala de jantar. Temos estas quatro cadeiras também sobre o IKEA. Esta mesa branquinha é da La Redoute, e eu lembro-me na altura que foi super complicado eu conseguir encontrar uma mesa que eu realmente gostasse, e que não fosse muito grande aqui para este espaço, porque, na altura, quando eu mudei, esta tendência do branco e da madeira ainda não era tão rincado, então, foi um bocadinho mais difícil de comprar, mas aqui está ela, e adoro ela, é super bonita. Como eu estava a dizer, esta parede, para mim, é, assim, uma das coisas mais marcantes que temos aqui na sala, e eu adoro, e acho que complementa super bem com todos os elementos. Temos aqui o aparador, que também é da mesma gama dos outros móveis, que já vos falei. Aqui temos uma escadinha com uma manta cor-de-rosa, só para juntar aqui um bocadinho as cores. Os quadros são todos da Zé, como eu vos disse, depois tem aqui uma caixinha, uns nhecozinhos, como eu gosto de dizer. Também a do IKEA e esta jaca, penso que é do gato preto. E aqui deste lado temos um dos meus índios favoritos também da sala, que é o candeeiro branco. Eu adoro este candeeiro e nós o utilizamos muito quando estamos no sofá e assim à noite. Raramente temos o luz do teto acesa, portanto, para nós é o essencial. E uma das coisas que eu queria muito jogar aqui na decoração era ter um tapete que fosse completamente diferente do tapete da zona de estar. Portanto, o tapete que eu tenho aqui já é um tapete bem antigo, que me acompanha há dois anos e com muitas peripécias com a Elsie, por isso é que ele também já não está no seu melhor ar, mas ele tem assim um padrão geométrico que eu achei muito giro e remeteu muito a Marrocos. E como vocês sabem, eu adoro Marrocos, portanto, para mim foi o vídeo perfeito aqui para a sala. Aqui mesmo no início do corredor nós temos esta sapateira que fui eu que personalizei. Penso que também tenho um vídeo no canal sobre ela, mas eu depois vou deixar todos os links na descrição abaixo de todas as remodelações que eu fiz e DIYs e coisas por aí fora, para vocês conseguirem ver e também poderem aproveitar algumas ideias. Mas pronto, é uma sapateira muito básica para colocar aqui os sapatos e também temos aqui um apoio para colocar as chaves. Temos este ambientador também e aqui umas florzinhas, umas pontinhas. E aqui coloquei apenas um género de um candeerozinho de vela, que eu acho que fica muito giro, principalmente quando recebemos pessoas cá em casa. Fica o corredor bem iluminado apenas com a vela. E atrás de mim eu tenho uma coisa que já várias pessoas me questionaram. E isto foi uma solução que nós arranjámos quando a Elsa era mais pequenina, porque ela tinha muita tendência a fazer xixis nos tapetes da sala. E portanto, acabamos por encontrar este separador, que até é para crianças, para conseguimos então ter aqui uma forma dela não ir para a sala durante a noite, porque era quando esses xixis aconteciam. Portanto, é uma coisa super simples e nós decidimos também manter, não é a coisa mais bonita do mundo, mas decidimos manter porque dá jeito quando as pessoas vêm cá a casa ou assim, a Elsa fica realmente muito excitada e muito feliz de ver pessoas. Então é uma forma de conseguirmos controlar aí esse espaço de entrada. A primeira área a seguir à sala que vimos aqui é o nosso quarto. E também, como vocês podem ver, o mudo é muito marrocos e curiosamente foi um mudo que eu vim a perceber que era o mais sensato para a minha casa e que era aquele que eu me identificava mais. Eu inicialmente queria pôr uma área de um estilo, outra de outro e a verdade seja dita, conforme fui decorando e o tempo foi passando, fui percebendo que era realmente aquilo que eu mais me identificava. Portanto, a primeira coisa, assim, logo em destaque quando vocês entram, é esta cabeceira lindíssima que eu comprei na mansão do mundo. Foi a primeira coisa que eu comprei para a minha casa, eu ainda nem me tinha mudado e já a tinha encomendado, que é uma loja online e eu apaixonei-me por esta cabeceira e depois tudo foi um bocadinho de arrasto, não é? Fui buscar aqui algumas tapecerias, neste caso a marrocos, temos aqui esta colcha super gira, as almofadas são do gato preto e também tem algumas que trouxe de marrocos que fazem pandan aqui com a colcha. Ali daquele lado temos então uma cómoda e depois por cima eu decidi juntar vários elementos, várias coisas que também remeteu ao marrocos, fotografias nossas da nossa viagem, coisinhas que eu acabei por comprar lá também, uns pinhinhos que fui encontrando, uns macramês e esta cómoda. Eu encontrei-a no IKEA, mas eu personalizei, depois coloquei aqui uns puxadores da Zara Home, coloquei também estas caixinhas que trouxe de marrocos, uma plantinha, enfim, para dar aqui uma última vibe mais relaxada e não ficar tudo muito, muito branco, porque inicialmente eu acho que o quarto estava muito branco e depois acabei por jogar assim com alguns elementos e acho que ficou muito mais harmonioso e não ficou tudo tão frio. O roupeiro que eu tenho aqui é da Conforama e é o roupeiro que o Tommy utiliza para a roupa dele e a nossa cama também é da Conforama, ela é muito porreira porque ela não sumia, portanto está para puxar e ainda temos a arrumação por baixo. Aqui tem um baúzinho que eu até tinha inicialmente na zona do closet, mas que acabei por trazer para aqui, com as últimas mudanças e um dos meus DIY favoritos do quarto foi sem dúvida aquela banqueta, que também é da Conforama. Foi também uma daquelas primeiras coisas que eu comprei e depois decidi colocar aqui um tapete que vai da parede até à zona da banqueta para dar assim um mude, quase de cantinho marroquina, que eu achei muito fofinho. No meio do corredor, porque como vocês podem ver a nossa casa parece quase um S, não é? O corredor é muito estreitinho e tem aqui uns cantinhos e este canto estava aqui muito vazio e eu decidi colocar aqui umas molduras e uma mesinha de apoio com uma platinha, só para dar assim um charmezinho e algumas molduras ainda continuam à espera de fotografias e nas roxinhas que estava à espera. Claramente, se calhar vai ser na quarentena que eu vou ter tempo de realmente selecionar as fotografias. E depois, continuando aqui pelo corredor, temos esta segunda porta. Então, o closet é mais uma zona onde eu trabalho, onde eu maquillo, onde eu arranjo, enfim. Este ano eu gosto muito de chamar closet porque acho que já não é muito bem o propósito dele. Sim, é uma zona que nós temos de arrumação, em que eu tenho aqui a minha roupa toda e as minhas coisas porque, como vocês sabem, faz um bocadinho parte do meu trabalho e então este ambiente tornou-se mais aqui um escape dentro de casa para eu conseguir também produzir conteúdos. Portanto, aqui temos então os dois roupeiros, onde eu tenho as minhas roupas e as minhas coisas. Aqui tem este charrio também com algumas peças de roupa, as minhas malinhas. E onde estava o nosso cameraman, temos aqui este espelho maravilhoso. Temos também este tapete que tem assim umas vibes também de corda, que eu gosto imenso. Uma mesinha com os perfumes. E este espelho é exatamente igual ao que nós temos no corredor. Eu esqueci de falar dele, mas com certeza vocês conseguiram ver. E a única diferença é que o espelho que nós temos na zona do corredor, ele é assim meio prateado. Mas o nosso objetivo, tal como este espelho que está aqui e o outro temos no corredor, é dar profundidade e o espaço ficar mais amplo, visto que o corredor é tão estreitinho. Portanto, é uma boa dica para quem quiser aproveitar. Saindo aqui então do closet, temos então a casa de banho. E nós estamos aqui um bocadinho a batalhar contra o contra-luz na câmera, por isso é que o Tommy já está aqui nesta posição para vos mostrar. A nossa casa de banho é super simples e tem assim uns detalhes em mármore que nós gostamos imenso. O chão também é assim. E depois temos aqui esta parede toda cheia de mármore também. É uma das nossas partes favoritas na casa, sem dúvida é a escolha do chão e também desta parede aqui do ducha. Mas pronto, temos o nosso duchezinho, a nossa cabinha de ducha. Aqui temos então o lavatório, que ele é todo muito branquinho, como vocês podem ver a nossa casa é muito assim. Um espelho grande. Temos uma janela que é uma coisa que eu adoro. Eu na casa dos meus pais não tinha janela na casa de banho e é uma coisa que eu valorizo muito. Aqui temos umas plantinhas, a zona da toalha e a nossa bela sanita, obviamente. E o último espaço da nossa casa é mesmo a zona da cozinha, que é onde a magia acontece. Eu sei que a maioria das pessoas diz que é no quarto, mas no meu caso é a cozinha porque eu gosto de comer o Tommy também. Portanto, é onde a nossa magia acontece, é mesmo a cozinha. E a nossa cozinha também é bem dentro dos tons branquinhos, como vocês podem ver. E tem esta pedra cinza escura que eu também gosto imenso. E portanto, como vocês podem ver, não tem nada de especial. Apenas temos elevadomésticos, máquinas para nos ajudarem no dia-a-dia, a zona do lavatório, mais plantinhas, porque plantinhas ficam sempre bem. O nosso frigorífico tem aqui algumas memórias nossas e também alguns ímãs, porque eu sou esta pessoa e eu gosto de colecionar ímãs. E aqui deste lado do fogão e do forno é que tem aqui uma coisa que eu gosto muito e que normalmente nem todas as casas têm, que é uma chaminézinha. Nós adoramos e não temos exaustão, mas temos esta chaminé maravilhosa. E eu acho que é um toque muito giro de arquitetura, por assim dizer, em design da casa. Gosto muito que eles tenham a incorporar também alguns elementos da arquitetura, mesmo em base da casa. E aqui deste lado temos mais arrumação, mais uns móveis que também já vinham. E aqui nós decidimos colocar este móvelzinho também do IKEA, que depois acabamos de personalizar também aqui com uma base escura, para ir mais dentro dos tons dos móveis, para colocarmos algumas coisas, porque realmente não temos muito espaço para arrumar coisas do supermercado. Não é tanto as louças e assim, mas é mesmo comidinha que é boa e nós adoramos. E aqui deste lado, eu na altura encontrei esta colher e este garfo super giro do... Eu acho que é do de Borla, que dá para escrever com giz. E eu achei que ficava fofinho aqui para conjugar com tudo, só para ter assim um ar mais mimoso. Este cantinho nós aproveitámos para fazer aqui o ano numa lavandaria. Temos aqui este móvel que é do LeRoy Merlin, onde tenho a ração da Elsie e algumas coisinhas que são importantes de guardar. Aqui também temos o comedor da Teti, que é super bonitinho, personalizado de que diz Elsie. Super mimoso. E aqui deste lado é um bocadinho mais messy, mas como vos disse, é um projeto em construção. E aqui temos então os nossos gestos da roupa, temos a máquina de lavar a roupa, temos também o nosso ferro vertical, que dá imenso jeito. E temos ali também o móvelzinho, que era uma sapateira antiga que eu tinha do IKEA, que decidi aproveitar para guardar algumas coisas de lidos domésticas, ferros... Também tem algumas coisas da Elsie, portanto, este cantinho é mais para organizar e arrumar o nosso espaço em geral. Aquelas coisas que as pessoas precisam de ter, mas que não são as mais simpáticas, nem as mais fáceis de arrumar. E, portanto, a minha ideia é no futuro, sem dúvida, conseguir colocar aqui umas parteleiras e coisas que nos ajudem realmente a organizar um bocadinho melhor este espaço, porque, como vocês podem ver, ele é assim mais pequenininho e nós temos várias coisas aqui que são importantes de organizar. Bem, pessoal, e esta foi a nossa house tour. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido divertido de acompanhar aqui toda a decoração e todas as peripécias da minha casa. E, é claro, deixem de ver já o vosso que não goste de gostar deste vídeo. Subscrevam ao canal se ainda não fizeram e vemo-nos no próximo. Beijinhos! Tchau!